O moço vistoso de forte e galante com sua amante ele se casou Tirou da boemia a flor meretriz, quem fez ela feliz foi um homem de cor Porém, certo dia, por mal entendido, mulher e marido brincou por amor A mulher foi embora pra outra cidade, deixou na saudade o preto do amor Vinte anos depois, ela adoeceu e quem a socorreu até sanguidou Dentro do hospital foi um corre-corre, a doente não morre, dizia o doutor Pediu pra Jesus com amor e fé, proteja a mulher nesta transfusão O negro implorava para onde poder, salve a paciente, tenha compaixão A cirurgia ao doutor de plantão fez a transfusão com seus assistentes Ele deu seu sangue pra desconhecida, pra salvar a vida da paciente O sangue do preto fez ela feliz, a flor meretriz, reviveu novamente E reconheceu o seu esmairo e o homem caído estava em sua frente A mulher curvou de joelhos no chão e pediu perdão em nome do Senhor O doutor bateu a mão sobre o peito e mostrou satisfeito o seu grande valor Ela agradeceu os bons aparelhos, seu sangue vermelho e o homem de cor Nesta transfusão foi salvo a mulher que beijou nos pés do preto do amor Obrigado Obrigado